Eu não queria estar na sua pele, Bela. Afinal, são mais de três anos com o Romão. Mais de quatro, Tainá. Mas todo mundo diz que o travesseiro é o melhor remédio, né? A melhor coisa que eu tenho a fazer agora é ir pra casa e tentar botar meu coração em ordem pra ver se amanhã eu consigo tomar alguma decisão. É, e eu vou indo que hoje tem estreia da peça da mamãe. Tá, peraí que eu vou com você também. Bela, eu preciso conversar com você. Não vai dar, agora eu tô de saída. Não é justo você ficar empatando a minha relação com o Eric. Bela. É melhor você resolver isso de uma vez. Eu queria saber o que você sente pelo Eric. De verdade. Olha aqui, Rafael. O Eric é só, meu amigo. Eu não admito a insinuação da sua parte. Eu não tô insinuando nada. Eu só acho muito esquisito você ter apenas amizade e ficar se metendo na relação da gente o tempo todo. Relação? Que relação é essa? Bela, não se faça de sonsa. Vai me dizer que você fica com esse olhar de reprovação pra gente e ainda não percebeu que ele... Vem cá, vamos esclarecer uma coisa. Onde você quer chegar? Eu não tô entendendo. Tá entendendo sim. Eu e o Eric temos uma relação muito bonita. É uma coisa rara. De pele. Não é só atração física. É muito mais que isso. Olha, Bela. Eu queria te pedir um favor. Se você é mesmo a amiga do Ericas, deixa a gente em paz. Olha aqui essa foto, Luísa. Nossa. Marina, como é que você conseguiu essa revista de volta? A Júlia tava tacadinha e resolveu jogar a revista fora só porque era do João Carlos. Aí eu aproveitei e peguei pra dar uma olhadinha, né? Gente, adulta, pelada é muito esquisita, né? Ai, que estranho. Vou ver a página. Você quer ficar com a revista? Ai, não sei, Marina. Sei lá, depois a minha mãe me pega com isso assim. Não, ó, fica só essa noite. Depois você joga fora. Ninguém vai ficar sabendo. Será? Oi? Tudo bem? Tudo. Vamos pegar aquele cineminha? Vamos. Escreve com a gente, Marina. Quero, que fun vocês vão ver. Não sei. A gente vai dar uma olhadinha no jornal, né? É isso aí, Marina. Bom dia, Paula. Ai, Romão, bom dia. Não sabia que você já tinha voltado dos Estados Unidos? Bom, não só voltei, mas voltei com uma ideia brilhante. E eu tava querendo conversar com você sobre essa ideia. Bom, por mim? Pode ser aqui agora? Então tá bom, é o seguinte. Eu tô querendo ficar independente financeiramente do meu pai pra poder me dedicar mais ao Jiu-Jitsu. Tô pensando no negócio e queria te compor uma sociedade. É a tua cara, Paula. Pera um pouquinho. Cara, você vai se amarrar. Olha aqui. Você deve conhecer, eu acho. A maior sucesso, última moda nos Estados Unidos, essas sandálias aqui. Elas foram lançadas pelos surfistas californianos. E todo mundo tá usando agora no mundo inteiro. É uma loucura. Eu conheço. Realmente elas são muito confortáveis. Não, a ideia é associar a marca malhação a essas sandálias. E aí a gente pode entrar no mercado de calçados. Aqui aí, ó. Bom, a princípio é claro que me interessa. Será que você podia me dar mais detalhes? Será que você vai fazer mais detalhes? Não...